Vamos agora a Mossoró. Os vereadores de lá realizaram uma audiência pública em homenagem aos radioamadores. A atividade, que é a primeira vista, pode parecer apenas um passatempo, é vista como de grande importância por alguns setores da sociedade. A central de comunicação do QRV Clube de Mossoró funciona na casa da presidente do clube. Fundado há 36 anos, o radioamador na cidade é agora que começou a se organizar e ganhar força. Nós reorganizamos, reestruturamos o clube. Eu sou a primeira presidente eleita do clube. E está havendo todo um resgate, toda uma conscientização, um preparo. Semanalmente a gente se reúne, são feitos muitos estudos de ética, legislação, da própria Constituição. Somos formadores de opiniões, discutimos uma série de assuntos. E estamos nos reorganizando. É a partir desses equipamentos que os 32 radioamadores de Mossoró conseguem se comunicar com radioamadores do mundo inteiro. Nós temos três tipos de estação ou de equipamento como queira. Nós temos o equipamento portátil, que é esse aqui, chamado de HT, que custa hoje em média R$ 400. Eu disponho de um equipamento intermediário, que seria esse aqui, que é usado num carro, onde eu instalo ele dentro de um carro, numa viatura, num carro. Esse aqui já me permite uma comunicação a cerca de 100, 200 quilômetros. Eu já tenho o maior alcance. E disponho do equipamento base, ou fixo, que é este aqui. Este aqui, que já me permite uma comunicação a nível mundial. Radioamador há 23 anos, o sargento Marcelo hoje é o articulador da inclusão de Mossoró na Rede Nacional de Emergência de Radioamador, a Renner, com sede em Brasília. Mossoró será a primeira cidade do Rio Grande do Norte a fazer parte do sistema. Mas o que parece apenas um hobby é assunto muito mais sério. O Radioamador é visto para a Defesa Civil Nacional como um exército reserva. Um exército de voluntários, diga-se de passagem, prontos para prestar serviços à comunidade, quando acontece alguma tragédia, ou para ajudar a manter a segurança. O Radioamador, ele é convocado pelas Forças Armadas, porque ele é, por decreto, ele é reserva das Forças Armadas. Então ele pode e deve ser convocado em situações de calamidade pública, epidemias, tragédias, urgências, emergências. E aí ele vem para suprir as comunicações oficiais, como apoio, e vem também para prestar auxílio àquela comunidade atingida. No plenário da Câmara, autoridades da área de segurança discutiram como o Radioamador poderá ser usado no combate à violência em Mossoró. Nós sabemos que o Radioamador, ele, se for, tiver no carro o seu aparelho de uso, ele, muitas vezes, prevê, assiste uma briga, um acidente, presencia um homicídio. E, nesse momento, o Radioamador entra em contato com o Copom para comunicar à polícia, muitas vezes comunicar ao SAMU para prestar socorro. O Radioamadorismo, com certeza, não pode ser excluído dessa ferramenta de comunicação. Ela pode, sim, em algumas situações, fazer com que uma emergência de um local, de repente, um pouco distante, que não disponha de outros meios, chegue até o Corpo de Bombeiros, outros órgãos envolvidos, e o socorro possa chegar em tempo mais rápido. Existe uma rede nacional, que é a RENER, de emergência de Radioamadores, que pode, sem dúvida nenhuma, contribuir muito, né, para esse momento que vive o país, de uma mudança cultural com relação à segurança pública. Muito vai nos dar suporte no combate à criminalidade e ajudando também a segurança pública.